Entrevista, porque olha só, você que está pensando aí em uma oportunidade de emprego, fazer renda, aqui em Três Lagos a gente vai falar de piloto de drone. Eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o Rogério. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos falar mais desta profissão que surgiu com a tecnologia, Rogério. Bom dia a todos aí. Sim, hoje é uma tecnologia que vem englobando muito o pessoal, o produtor rural, e com isso aumentando sua produtividade e diminuindo seu custo com defensivos agrícolas, sabendo que o valor é um pouco alto para tal aplicação que ele vai aplicar na sua cultura. E com o piloto, ele vai pilotar essa aeronave não tripulada. O que seria as não tripuladas? Não depende de alguém dentro do equipamento, e sim controlando ela através de um controle que hoje está sendo uma procura tão grande. Pois é. Gente, o Rogério Aparecido Júnior, ele é da empresa Eco Aéreo Drone Solutions, que está aqui em Três Lagos, trazendo esse serviço de drones domésticos para a irrigação agrícola, justamente numa área de florestas onde a demanda é muito grande, né? E a gente tem percebido que cada vez mais o drone tem feito parte desse sistema, Rogério. Exatamente. O drone está entrando mais como um auxiliar no momento aí, onde ele não pensa em tirar nenhum equipamento da sua cultura, mas sim te auxiliar. Vamos dizer, numa área de PP, numa área que você tem muito bico, e com isso ele tem uma rentabilidade muito grande, né? Hoje um drone que a gente vende, que é da marca Chag, vamos falar, hoje o drone maior voando em capacidade líquida, ele tem 50 litros, ele chega a fazer em uma hora de voo aí, até de 27 a 30 hectares aplicado. Olha só, uma economia gigantesca. Uma economia gigantesca, e falando da Eco Aéreo Drone, ela foi criada pensando na área civicultura, né? Porque hoje 70% dos funcionários são da civicultura, que já trabalhou com florestas, e falando em rentabilidade, na floresta ele chega a fazer até 25 a 27 hectares aplicado. Nossa. A hora, tá? A hora. A dimensão é muito grande, se fosse ter que colocar um maquinário terrestre, né? Isso. A dimensão é muito grande, a produtividade é muito grande. Pensando no equipamento terrestre, ele não chega a ter essa autonomia toda. E temos muitas fazendas grandes, mil ou dois mil hectares, que estão parando com o seu autopropelídeo, e voltando com o drone, né? Por quê? Ele não vai ter compactação do seu solo, ele não vai ter amassamento da sua cultura. Com amassamento você chega a perder a quatro, a cinco sacas de soja. Com o drone você não tem isso, você tá aumentando a sua produtividade em produção de soja no seu hectare. Tá vendo? Muito bem. O ano passado, o ano retrasado, nós tivemos aqui o show florestal, né? Aquela feira florestal, e eu gosto muito dessa área também. Fui até um estande onde tinha um drone dele, eu fiquei de boca aberta pelo tamanho desse drone, pela capacidade do que ele pode fazer, e ali me chamou a atenção justamente a pessoa que vai monitorar. Rogério, o que você ia falar? A gente tá falando, claro, dos produtores que vai ter uma economia. Mas surge aí um profissional que vai pilotar. A Eco Aéreo vai ter esse curso? Sim, a gente vai ter o curso de piloto daqui dois meses, vamos estar estartando aí as primeiras turmas de piloto de drone. Sobre a profissão, hoje é uma profissão que tá variando bastante o salário aí, de 3 mil a 6 mil reais. E sendo que é uma profissão que o piloto, ele somente é piloto do drone, ele não tem esforço físico, ele não tem que mexer com o defensivo, agrícola. Lógico, estamos falando de empresa pra empresa, mas a maioria das empresas que trabalhamos, que conhecemos, são dessa forma. O piloto, o máximo que ele faz é mapeamento, o drone ser autônomo, e a questão dele fazer muturamento do drone. A parte de cauda, que é o defensivo agrícola, aí sim, tem um caldeiro que faz a preparação, mas o piloto, ele não tem contato com o defensivo agrícola. Olha só, então tá aí a Ecoaéreo que oferece esse curso de drone, em breve, e com certificado, que é o melhor. Sim, vai ter o certificado da CAR, que hoje vai ter um órgão, logo vai estar fiscalizando esses pilotos de drone, porque é uma capacidade grande, falando de um drone nosso maior, ele chega até a levantar 150 quilos, então ele pode levantar uma pessoa. Nossa, é muita, a tecnologia é incrível, né? É incrível, como você comentou, você teve no show Florestal, que foi há dois anos atrás, mais ou menos, vamos imaginar quanta tecnologia já embarcou no drone. Então, assim, hoje o drone é autônomo, você fez o mapeamento, você soltou ele pra voo, você só faz o muturamento, ele faz tudo sozinho. As empresas que estão interessadas em trazer esse serviço pra dentro dela, como é que eu faço pra encontrar a Ecoaéreo? Bom, hoje a gente tem a rede social nossa no Instagram, Ecoaerodrone, temos o site também, pode estar procurando, Ecoaerodrone, e também estamos com a loja, aqui em Três Lagoas, já estamos com dois meses aberto aí a loja, além de loja, é uma concessionária, Timber Shag, com isso a gente vai ter o drone, cursos e manutenção de drone e venda de peças também, vai ser um pacote completo a loja. Olha aí, então, você que precisa fazer a manutenção do drone, porque quando a gente fala assim, muita gente tá ouvindo e achando assim, ah, é um assunto muito longe, fora da minha realidade. Meu amigo, se você olhar pros céus dessas florestas, você verá esses drones já trabalhando e operando, né, aqui em Três Lagoas, conforme o Rogério mesmo disse, uma capacidade é incrível. Hoje essa marca é a líder de mercado? Hoje temos várias marcas no mercado, mas a Shag, ela vem destacando pela sua tecnologia, né? Qual é que seria a tecnologia que eu falo? A sua parte autônoma, onde você não tem contato com o controle do drone. O controle serve como módulo de Wi-Fi, ele que gera o sinal pro drone e pro celular. Então, você não precisa ficar com o controle na mão, você faz tudo através do celular, tendo uma distância razoável do drone e você não tendo contato com o defensivo agrícola. E a empresa procura isso, né? Segurança. É uma segurança pro funcionário dela, que não tem contato com o veneno. Eu vou sair um pouco aqui do jornalista aqui e falar mais do Curioso Israel. Qual que é a autonomia de voo de um drone desse? Vamos lá, a autonomia de voo hoje, ele é de 12 a 13 minutos. Só que em 12 a 13 minutos, vamos pensar em vazão. Uma vazão de 8 litros por hectare, ele vai fazer 5.5, 5.8. É muito grande. É muito grande. É muito grande. Vamos falar em uma hora de vazão de 8 litros por hectare. Ele vai chegar a fazer quase 30 hectares. Nossa. E falando uma diferença desse drone pra todos, com um controle, um controle gerando sinal, ele voa até 3 drones. A gente fala moda em chame. Então, vamos pensando que num talhão você vai ter dois drones trabalhando, no próximo talhão você já tem um drone começando outro serviço. E toda essa informação chega ali no celular pra ele. Toda no celular. Toda no celular. E aí as baterias, você vai trocando? Isso. Como é que funciona a sistema de abastecimento e bateria? A gente fala que é um módulo piloto igual ao de Fórmula 1, que é onde a gente já fez o curso, baseando quanto tempo vai gastar esse drone no chão. Ele tem que gastar um minuto no chão. De tão rápido, tem que ser rápido. Porque a gente quer produção, produção horas. Então, ele vai gastar uma hora no chão pra fazer o que? Uma hora, desculpa, não. Um minuto. Fazendo essas trocas de bateria e abastecendo o tanque líquido. E além de líquido, ele também joga sólido. Vamos falar de adubo e sementeira de pastagem. Então, ele tem essa opção de troca de tanque, que você gasta um minuto e dez, mais ou menos, pra sair do tanque líquido pro tanque sólido. Então, você não tem um equipamento só preso pra pulverização líquida. Você tem um equipamento versátil. Agora, Rogério, uma dúvida. Se o produtor rural tá nos ouvindo, ficou interessado, mas ele não quer comprar, ele quer apenas o serviço, a Ecoaera oferece esse serviço? Sim, oferecemos esse serviço, que é uma outra ramificação da empresa nossa, onde a gente conta com cinco pilotos voando e fazendo demonstração e serviços. Porque ainda, na nossa região, entendemos que ainda tem um receio com o drone, com a sua eficiência, com essa tecnologia. É o que eu sempre digo, Rogério, a informação não chega de forma correta. Por isso que a gente aproveita esses espaços pra falar pras pessoas entenderem. Porque ver um drone daquele, ele é caro. É um equipamento, um aeronave, cara. Então, a gente tem que desmistificar muitas coisas e mostrar. Esses tempos atrás, inclusive na rede social, Rogério, claro, viralizou drones lavando a fachada de um prédio. Não sei se chegou a ver esse vídeo. Exatamente. Então, assim, o drone tá chegando pra auxiliar várias áreas que a gente trabalha, até mesmo para imagem. E daqui a pouco vai ter drones. É um lançamento que a gente vai ter pro ano que vem, que é o P150. Ele vai ter três funcionalidades. Líquida, sólida e transporte de carga. Você imagina você na sua casa pedindo um lanche e o lanche chegando no aéreo. Imagina a eficiência que você vai ter. Me lembro muito bem de uma campanha, de uma rede aí de entrega, né? Acho que foi o iFood ou... Foi o iFood que fez aquela campanha? A Amazon, né? Fazendo a entrega num apartamento de um lanche com o drone. Pois é, o que era apenas uma imaginação é a realidade, é a tecnologia que chega. E outro detalhe, viu, Rogério? Eu sempre digo, no campo, no agro, é onde tá a tecnologia de ponta. É incrível. Como tem tecnologia no campo? Exatamente, né? Falando um pouco além do drone, falando em tratores e aviões e autoprobelitos, que são barras de pulverização, a tecnologia já embarcada são muito grandes. São diversas, né? Não é à toa que vem outros países procurar essa tecnologia no nosso país, que é o Brasil. Então, a gente é referência. Pois é. Muito bem. Olha, convido você, meu amigo que está desempregado, que gosta dessa área de tecnologia, convido você, meu amigo produtor rural que está nos ouvindo, a procurar o pessoal da EcoAéreo. Fala com o Rogério, ele vai estar lá, ele e toda a equipe, pra sanar todas essas dúvidas e tenho certeza que bons negócios farão. Rogério, obrigado pela sua participação. As portas estão abertas. Novidades, você já me liga. Não precisa ligar pro Jean, não. Liga pro José, eu tenho uma novidade aqui, acho que você vai gostar. Claro, obrigado a todos vocês, obrigado ouvinte. Fica o convite pra ir no Tena Loja, a gente está instalado ali na Olito Mancini, perto do Tomé. A nossa loja fica aberta das 7h às 5h da tarde. Vamos lá, dar uma passadinha pra tomar um café, já temos alguns equipamentos lá, temos o P100 Pro, que é o drone maior, hoje no Brasil voando, pra vocês terem uma dimensão do tamanho dele e com isso você tem uma dimensão da eficiência que ele pode fazer na sua cultura. E o curso? E o curso daqui a dois meses. Daqui a dois meses. Vamos estar em estar... Vou lá fazer esse curso aí. Vai ter dois alunos. Pode colocar o nome do Totó. Com certeza. Vamos fazer esse curso aí, viu, Rogério? Com certeza. Rogério, obrigado, tá? Obrigado. Bom final de semana pra você e toda a equipe da Eco Aéreo.